A direção da Casa Transitória André Luiz solicitou à Vale TV a oportunidade de poder esclarecer uma série e triste questão envolvendo o nome da instituição. Depois que chegaram até a Casa Assistencial, a informação de que algumas pessoas estariam usando o nome da Casa André Luiz de forma indevida para vender produtos e arrecadar dinheiro, inclusive por outros meios. Segundo a denúncia, algumas pessoas estão comercializando sacos de lixos, afirmando que com a aquisição o comprador estará colaborando com a Casa André Luiz. E tal informação não é verdadeira, sendo este fato descoberto depois que um munícipe fez a denúncia. Nós recebemos um primeiro comunicado no sábado, onde a enfermeira foi abordada por uma pessoa da sociedade que procurou a instituição, falando que a instituição estava vendendo sacos de lixo. E ele não tinha dinheiro na hora, então ele não comprou. E aí ele procurou a instituição no sábado que ele queria estar ajudando, contribuindo a adquirir nesses sacos de lixo. E após isso, depois a gente começou a receber algumas ligações. E por não estar sendo verídica essa campanha referente à venda desse saco de lixo, a gente achou importante estar informando o pessoal da sociedade. Porque, segundo o senhor que teve aqui, ele falou que a pessoa estava até identificada com o crachá, com o logotipo da instituição. E quando a gente faz campanhas assim, ou qualquer outra campanha, normalmente as pessoas procuram a nossa instituição, falando que vai realizar a campanha, que vai estar fazendo a campanha. Então, tem toda uma informação aqui dentro para a gente também saber direcionar quando as pessoas vêm aqui e estão procurando a nossa instituição. Ainda de acordo com Letícia Caldeira, sempre que existe alguma campanha em prol da Casa André Luiz, a população é devidamente informada. Destacando que, atualmente, as necessidades são de leite e produtos de higiene. E as colaborações podem ser feitas diretamente com a direção da Casa. Uma das campanhas que a gente tem sempre forte, que é o nosso forte, é sempre a doação do leite. Por causa do consumo, pela instituição, que é muito alto. E produtos de higiene, que normalmente é uma das campanhas que a gente tem sempre, pelo tanto de pacientes que a gente atende. E as pessoas que eventualmente queiram colaborar verdadeiramente com a instituição, com o proceder, o telefone de contato? Então, quem quiser estar colaborando pode estar procurando a instituição ou pode estar ligando no 3322-8330, procurando qualquer informação. A gente sempre está de portas abertas para todos os tipos de doações. E quando quiser fazer qualquer campanha também, que esteja ligando, esteja informando a gente, para a gente poder também direcionar às vezes as pessoas que ficam sabendo e queiram participar, ajudar de alguma forma. Obrigado. Obrigado.